Espinheira santa, para que serve e como usar? A espinheira santa, também conhecida como maitenus e listifolia, é uma planta que nasce geralmente em países e região de clima ameno, como o sul do Brasil. A parte da planta utilizada são as folhas, que são ricas em taninos, polifenóis, triterpenos, com várias propriedades terapêuticas. Para que serve a espinheira santa? A espinheira santa é muito usada em casos de gastrite, dores de estômago, úlcera gástrica e azia, pois os componentes presentes nessa planta têm uma forte ação antioxidante e protetora celular, e além disso, reduzem a acidez gástrica, protegendo assim a mucosa do estômago. Combate também a garpe pylori e os refluxos gástricos. Além disso, a espinheira santa tem também propriedades diuréticas, laxativas, depurativas no sangue, anti-infecciosas, e pode ser usada em casos de acne, eczema e cicatrizes. Essa planta é também usada como remédio caseiro em casos de câncer, devido às suas propriedades analgésicas e antitumorais. Como usar? A espinheira santa pode ser usada de várias formas. 1. Chá de espinheira santa A parte da planta utilizada no chá são as folhas, utilizadas da seguinte forma. Ingredientes 1 colher de chá de folhas secas de espinheira santa 1 xícara de água fervente Modo de preparo Adicionar as folhas da espinheira santa à água fervente Tampar e deixar repousar por cerca de 10 minutos Coar e tomar morno É conciliado tomar este chá 3 vezes por dia em jejum ou cerca de meia hora antes das refeições. Este chá é muito eficaz para gastrite porque diminui a acidez do estômago. 2. Cápsulas de espinheira santa As cápsulas de espinheira santa podem ser encontradas em farmácias numa dose de 380mg de extrato seco de Maiteluz e Micifolia. A dose usual é de 2 cápsulas 3 vezes ao dia antes das principais refeições. 3. Compressas quentes de espinheira santa Para problemas de pele, como eczema, cicatrizes ou acne, podem ser aplicadas compressas quentes com chá de espinheira santa diretamente na lesão. Contraindicações da espinheira santa A espinheira santa não deve ser usada em pessoas com histórico de alergia a esta planta. Também não deve ser usada durante a gravidez, devido ao seu efeito abortivo. As mulheres estão aumentando porque pode provocar a redução da quantidade de leite materno. Também é contraindicada em crianças abaixo de 12 anos. Se você gostou deste vídeo, curte e compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho